É isso aí, pessoal. Se animam a fazer a composição do vídeo hoje? Se animam? Ok, vamos dar um rascunho dela pra gente decorar. Alô! Alô, que saudade nos temos, hoje está escuro. Alô, alô, que saudade nos temos, no alô. Alô, alô, que saudade nos temos, hoje está escuro. 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 Alô, que saudade nos temos.